Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Sou estrela, mas ser mais brilhante do que sou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal